Estamos de volta com o Bate-Papo Esportivo na sua TV Horizonte e agora eu tenho uma dica para você que está precisando de lentes de contato ou de um óculos bonito, moderno e com preço muito especial. Se você está à procura de um óculos bonito, com qualidade e um bom custo-benefício, você tem que ir à ótica escala. Lá eles trabalham com todas as marcas de lentes multifocais e monofocais e você encontra óculos Ray-Ban Solar Original, a partir de R$ 299,00, dividido em até 10 vezes no cartão. Falou em óculos. Ótica escala, qualidade e preço baixo para você. Endereço e telefone na tela. Pessoal, a Ótica escala está com uma promoção especial para você, óculos Ray-Ban de R$ 500,00 por R$ 430,00, divide no cartão até 6 vezes sem juros, tem também lentes de contato por R$ 130,00, caixa com 6 lentes, tem lente visão simples a partir de R$ 60,00. Óculos multifocal, armação mais lente a partir de R$ 190,00, passe na Avenida do Contorno, 9636, no Barro Preto e confira lá todas as promoções, além de outras, é claro. E lá você vai encontrar o menor preço do mercado e possivelmente você vai encontrar com o Leandro, que não sai de lá, cada dia vai lá escolher um óculos diferente para tentar ficar bonito. Tentar não, sou bonito e o óculos escala é mais bonito ainda, não é não, presidente? Ó, concordo. Aí, ó. A Silibar também. A Silibar também. A Silibar também. Mas eu vou dizer que todo mundo agradou mais quando a Ana veio de óculos escala aqui, viu, Leandro? Não, até eu, né, Breno? Também, o Leandro também tem que agradar. Não é, ué, não tem jeito mais. O Leandro também fica bonito, Breno. Pode falar, fala aí. Tá estiloso. Obrigado. Que estileiro, né? Que estiloso. Bom, agora vamos falar do Atlético. O Atlético se prepara para enfrentar o Tupinambás no domingo e no treino de ontem, Levir Coupe já esboçou o time que deve jogar no domingo. O Atlético deve entrar em campo com força máxima e a Dilson com uma fadiga muscular não treinou ontem, hoje à tarde tem treino, Levir Coupe fica aí aguardando essa situação de a Dilson, mas ontem, aí Luciano, guarda aí o time que foi o time titular do treino ontem. Vitor, Guga, Hever, Igor Rabelo, Fábio Santos, Zé Welleson, Jair, Luan, Casares, Terence e Ricardo Oliveira. Mantendo o Terence lá na frente, como é que você vê essa mudança? Pode fazer uma maldade? Claro. O time, a força máxima é o time titular ou reserva? É o time titular. Porque o reserva está liderando o campeonato. Mas é o time titular, Luiz. Então ele que é a força máxima do Atlético. Tem essa questão também. O time que vem conquistando bons resultados na temporada é o time reserva, né? Mas nesse time titular do Atlético, a peça ali que incomoda um pouco é o Terence, que até que não mostrou muita coisa com a camisa do Atlético, não vem fazendo boas partidas contra o América. Um pouco perdido em campo em relação à função. O Atlético não conta aí com o Tchará. Espero o Giovanni estar bem fisicamente, ainda não está pronto o Giovanni, que pode ser esse titular nessa equipe para encaixar. No banco de reservas, o Elias realmente perdeu a posição para o Jair, que é um jogador com potencial, que está evoluindo. Um jogador que tem muito a crescer no Atlético ainda. Um bom time. Mas essa questão do Terence ainda me incomoda no time titular. Ô Luiz, olhando para esse time do Atlético, você até já levantou a bola para mim dessa situação de aproveitamento, porque o time reserva está fazendo o papel de líder do campeonato, de levar o time às quartas. Só que agora entra para decidir com o titular. O que você acha que está faltando nesse time titular para acertar? O time está desequilibrado. Não sei os motivos, bem porque a gente não pode assistir treino. O treino é fechado, então a gente só recebe a informação. Então a gente não pode só ver o que acontece na hora do jogo. Aí ficou meio invocado que a gente fala que o time não está legal, mas é o que a gente está vendo. Você está julgando. Se eu não julgar bem, eu vou falar que você está julgando bem, eu tenho que falar que você está julgando mal. A análise que você tem é o jogo. É o jogo. E no jogo você não tem padrão de jogo. Eu sou comentarista. Eu só vejo o jogo. Eu não vou analisar outras coisas lá. A mim não interessa eu ver o jogo. Jogou bem, jogou bem. Jogou mal, jogou mal. O esquema atalho não está legal, não está legal. E a gente nota que o time do Atlético, o time reserva, porque o campeonato tecnicamente é fraco. Então o time reserva foi levando, foi levando, ganhou o jogo. O time é líder. Mas o time titulado até está desequilibrado. Eu não sei como o Levi vai resolver, porque também as peças lá, por algum motivo, não estão se encaixando. O Elias caiu muito de produção. Todo mundo sabe que é um bom jogador, experiente, mas veio caindo, talvez até porque começou a ser muito criticado e a própria torcida começou a pegar no pé. O cara vai ficando também meio chateado. O menino que está entrando, a gente não sabe qual a produção dele, também não é uma produção extraordinária. Na verdade, eu vejo no Atlético se é o Luan, o Luan é o grande jogador do Atlético. O grande jogador do Atlético. O próprio tchará, tchará, é uma coisa assim meio esquisita. Tem hora que ele joga muito, tem hora que ele não joga nada. É, uma dor de cabeça. Outra coisa também, uma crítica até construtiva. O zagueiro que o Atlético contratou. O Igor. Está falhando muito. Jogar da Eric ele é alto. Ele é um grande jogueiro, é, jogou muito no Botafogo, jogou, por isso que o Atlético contratou. Mas na verdade ele está jogando menos com o Maidana, que é a reserva dele. São dores de cabeça aí, Leandro, para o doutor Leverkup. E ontem, após o treino do Atlético, eu estava acompanhando a Cidade do Galo, eu pude bater um papo com o Fábio Santos, porque o Fábio foi alvo de vaias, da torcida do Atlético. Ele não está muito bem, mas eu estava comentando se isso havia incomodado ele, conversando com ele, e ele me disse que depois que começam as vaias, você tenta tocar o mais rápido possível para que a torcida não fique no seu pé. E aí, isso atrapalha porque você perde um pouco a confiança de tentar alguma outra jogada. Ele falou, olha, eu tive uma oportunidade de, de repente, tentar fazer um gol e ali naquela hora eu falei, opa, não vou arriscar, eu vou jogar o mais simples aqui. É por aí? O Fábio, o que eu sempre cito aqui o Fábio, o Fábio ele é muito sincero. Ele mesmo cobra dele, faz autocrítica e o Fábio é isso aí. Ele sabe que ele não está num bom momento, mas eu, quando eu jogava e quando eu estava mal, eu procurava fazer o simples possível, dominava e fazia o simples até que você ganhe a confiança. Voltar a confiança, você voltar a jogar bem e o Fábio é por aí. Ele vai voltar a jogar bem. Ele sabe disso. Sabe jogar, né? Sabe jogar, pô. Sabe jogar, pô. E o Fábio é o seguinte, ele precisa de um coletivo. Se o coletivo está mal, o Fábio vai mal. O Fábio é parecido quando eu jogava também, eu era assim. Esse é o ponto. Entendeu? O Fábio ele precisa do coletivo. O coletivo está mal, o Fábio está mal. Eu tenho uma tese, pode ser até meia doida, muita gente até me criticou que eu falo isso, mas é o seguinte, não é a torcida que empurra o time, não. Eu acho que é o time que puxa a torcida. O momento que o time começa a jogar bem, a torcida vai. Agora, se o time está mal, a torcida começa, a gente fala, não der vaiar. Não der, mas o cara... Não. O cara, como o cara não der vaiar? O cara não está gostando. Tem que vaiar. O Fábio Santos sente falta de alguém para jogar com ele. Ele é um jogador que não vai no Manamã, não é um lateral que vai fazer uma grande jogada no Manamã. Ele é jogador de tabela, de ir na linha de fundo, fazer o cruzamento. O que o Atlético, na saída do Tchará ali pela esquerda, a coisa parece que complicou mais para o Fábio. Complicou. Não estava bem com o Tchará, piorou sem o Tchará. A questão é essa. Bem ou mal, o Tchará fazia ali, o lado esquerdo e tudo mais. Não estava bem com ele, piorou com ele. Agora, Luciano, ontem também eu tive a oportunidade de conversar um pouco com o Levy depois do treino. E aí eu perguntando para ele o que ele estava vendo de crescimento desse time, ele me disse o seguinte, que o time ainda está crescendo, mas ele falou, olha, tem alguns jogadores que nem jogaram ainda. Tem que ter um pouco mais de paciência. Aí eu fiquei pensando, esses jogadores são um papagaio e o Giovanni, que chegou agora. Mas será que o problema do Atlético seria no ataque? Porque são dois jogadores de ataque. Será que ele estaria esperando esses dois? Porque, para mim, o problema do Atlético hoje é mais no meio de campo, não? O problema do Atlético, Breno, vai até do treinador. É uma questão de um time que não tem padrão de jogo, é um time desorganizado. Então, não adianta trocar peças e a desorganização ser a mesma nos jogos. Então, o problema maior hoje no Atlético, para mim, é a desorganização, a falta de um padrão de jogo. Vai alterar peças e não vai mudar nada. Você falou dois jogadores que é do setor ofensivo. O papagaio é reserva do Ricardo Oliveira e hoje está atrás, inclusive, do Alejandro. O Giovanni, sim. Eu vejo como um jogador que vai encaixar, se estiver bem fisicamente, no time titular. No lugar ali do Terence ou, talvez, ali do Tchará, é um jogador que vai encaixar no time titular do Atlético. Chega com a mesma expectativa que o Marquinhos Gabriel chegou no Cruzeiro. Se vai dar certo, aí o tempo vai dizer, Breno. Mas, o que falta mesmo, em relação à sua pergunta, vem do treinador. Falta padrão de jogo. Bom, Luan, que o Luiz disse aí que é o homem de referência do Atlético. É, ué, referência. Falou sobre o perigo do jogo de domingo. Que, pelo regulamento, mesmo o Atlético tendo ficado aí muitos pontos à frente do Tupinambás, a classificação, se o jogo terminar empatado, pode ser decidida dos pênaltis. É perigoso, sem dúvida alguma, mas a gente tem que se pôr dentro de casa. Nosso torcedor vai lotar novamente o estádio. E é importante vencer, vencer bem, respeitando a outra equipe que vem do outro lado. Mas, como eu falei, a responsabilidade toda é do Atlético. A pressão aqui é muito grande. E isso não quer dizer nada, 17 pontos de diferença. A gente tem vários exemplos aí, time menores ganhando de time grande. Não vacilar e entrar com foco total para a gente nunca ser surpreendido. Pois é, Luiz. Foco total para não ser surpreendido. É lógico. Mas é favorito, com todos esses problemas, é favorito frente ao Tupinambás. O Luan, para ser completo, só falta jogar no lugar do Vitor. Porque a gente jogou em tudo lá. Back, lateral, meio de campo, volante, ponta, marca gol. O Carilli ficou encantado com o Luan, porque é um jogador que faz várias funções. É, não é um cara... O Carilli pediu o Luan no Corinthians. É um jogador diferenciado. Agora, Luiz, tem uma situação. Você falou que a torcida do Cruzeiro vai ter que ter paciência. A do Atlético também. A do Atlético vai ter muito mais ainda, porque o Atlético... Todos os torcidos vão ter que ter paciência. Porque é jogo enjoado. É o tipo de jogo enjoado. Mas a do Atlético é o seguinte. O time reserva foi lá e ganhou. Pois é. Então, a cobrança no time titular vai ser maior. Muita porque é uma decisão. É, ué. É uma decisão. Então, não pode. Você imagina... Não, nem vou falar isso aqui, não. Porque não vou apanhar se eu sair daqui. Mas tudo bem. Vamos botar gás aí. Vamos tocar o barco. Muita calma nessa hora. Vamos tocar o barco. Vamos falar mais de Atlético e Cruzeiro no próximo bloco. Mas agora eu tenho um recado pra você. Torcedor atleticano que quer reunir seus amigos pra assistir aos jogos do time. Ou pra você que quer ter um almoço agradável ou curtir um happy hour com os amigos. Puleiro é um bar temático super agradável e descontraído. Com gastronomia mineira de primeira. Variedade de bebidas. Boa música. Telões pra acompanhar os jogos do Atlético. E uma agenda bem variada durante a semana. Onde você pode curtir o melhor happy hour de BH. Fique ligado nas promoções e atrações do Puleiro pelas redes sociais. Instagram, arroba Puleiro. Diversão, boa música e comida boa. Você encontra no Puleiro. Avenida Francisco Sá, número 76. E hoje tem happy hour no Puleiro. Vamos conferir aí. Hoje tem Modesto tocando pop rock. Melhor qualidade. A partir das 7h30 da noite. Dá uma passadinha lá e comece com o pé direito o seu final de semana. Bom, último bloco. Vamos falar ainda de Atlético e Cruzeiro. Sai daí.